O Brasil passou hoje a França em número de mortos pela Covid-19 e é o quarto país em número de óbitos do mundo, com 28.834 vítimas. 956 apenas nas últimas 24 horas. E o número de casos confirmados se aproxima de 500 mil. Hoje, procuradores do Ministério Público Federal de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Sergipe pediram a suspensão do protocolo que permite o uso de cloroquina em todos os pacientes com Covid-19. O pedido de suspensão foi encaminhado ao Ministério da Saúde, que no último dia 20 divulgou um protocolo recomendando à rede pública de saúde a aplicação da cloroquina em todos os pacientes com Covid-19. Segundo os procuradores do Ministério Público Federal, para ampliar a utilização do medicamento, o Ministério da Saúde deve apresentar a existência de relação benefício-risco favorável pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, além de avaliar e monitorar o uso precoce. A utilização da cloroquina é defendida pelo presidente Jair Bolsonaro e rendeu polêmica entre dois ex-ministros da Saúde. Nelson Teich e Henrique Mandetta discordam do presidente. A Organização Mundial da Saúde desistiu de usar o medicamento em testes para tratamento da Covid-19, após estudos não comprovarem a eficácia do remédio contra a doença. E em meio à pandemia, Bolsonaro provocou aglomeração numa lanchonete em Goiás, no caminho de Abadiânia. O presidente estava acompanhado pelo deputado do PSL, Vitor Hugo, e pelos ministros Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, e Braga Neto, da Casa Civil. Depois, Bolsonaro seguiu com a comitiva para uma visita a um comando de operações especiais do Exército em Goiânia. Goiás registra mais de 3.500 casos de Covid-19 e 122 mortes. Em São Paulo, o prefeito da capital, Bruno Covas, publicou um decreto com a prorrogação até o dia 15 de junho da quarentena na cidade. A flexibilização das medidas de isolamento foi autorizada pelo governo do Estado a partir da próxima segunda-feira, mas a retomada das atividades depende da aprovação dos gestores municipais. Em Santos, no litoral paulista, foi realizado hoje um drive-thru de testagem da Covid-19, e em seis horas foram 117 testes positivos. No Pará, o governo anunciou a retomada gradual da economia para 47 cidades, entre elas a região metropolitana de Belém. Oito atividades, como shoppings e comércios de rua, poderão abrir as portas na segunda-feira. Pernambuco também prepara a retomada econômica em alguns municípios. A abertura começa amanhã e a liberação acontecerá em 11 semanas, respeitando normas sanitárias. O Ceará também vai reabrir gradualmente as atividades na segunda-feira. O Estado é o terceiro em número de casos e de óbitos da Covid-19. O cantor e compositor Evaldo Gouveia foi mais uma vítima da doença. Ele era cearense e tinha 91 anos. E entre as mais de 1.200 composições está a canção Sentimental Demais. Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sou demais